Olá, hoje estou aqui com a favorita do povo, Carlinha do Samba. É um prazer estar aqui hoje com você, Gabi. Mas então, você já tinha esse sonho de ser cantora? Sim, eu sonhava desde criança, só não sabia que ia fazer tanto sucesso assim. Então, entendo, mas assim, o que te deu inspiração para o seu nome de artista? Bem, meus pais amavam muito o samba, então eu ouvia desde pequena. Mas então, comecei a ouvir funk. Nossa, como eu amei o funk. E desde então, venho cantando funk. Mas se você gosta de funk, por que o seu nome de artista é Carlinha do Samba? É que eu gosto de samba também, mas eu venho cantando funk. Entendo. Mas e a sua nova música, Meu Eterno Amor, seria para alguém especial? Talvez um novo amor? Sim, essa música foi dedicada ao grande amor da minha vida, meu jacaré de estimação. E como diz na letra, você me molde, mas eu sei que você me ama. Vocês estão juntos há quanto tempo? Eu peguei, quando era bem pequenininho, na rua de cá. Fosse uma lagartixa. E criei ela. Ela cresceu muito. Eu o estranei e fui ao veterinário saber o que era. E ainda ele disse que era um jacaré. Nossa, eu me surpreendi. E desde então, estamos juntos. Que bela história. Tem uns boatos rolando dizendo que você está pretendendo fazer a nova temporada de Pepe Pepe. Isso é verdade? Sim, é verdade. Eu consegui o papel para dublar a Suzy, a amiga de Pepe. Bem, eu gostaria de agradecer a sua presença no meu programa, Eu e Você na Tela. Eu que agradeço pelo convite. Eu realmente gostei muito de participar. Então, essa foi a nossa entrevista com a Carlinha do Samba. Obrigada e até a próxima.